E boa inversão do Márcio Guerreiro pro Filipe. Distribuindo ali com o Márcio Guerreiro. Fugiu do Araújo. Aliviou a defesa com o Márcio Guerreiro. A sobra de bola era dele. Já perdeu pro Márcio Guerreiro. E o Márcio Guerreiro trabalha curtinho pra Juninho. A empancada do Márcio Guerreiro de perna canhota, hein? Ele já foi autorizado. Márcio Guerreiro, camisa 5. Partiu pra bomba! Márcio Guerreiro. Márcio Guerreiro. espaço pelo meio, enfiada de bola Márcio Guerreiro ninguém chega na marcação, ele vai levando tentou enfiada de bola Márcio Guerreiro tenta o lançamento buscando o Adriano Magrão Márcio Guerreiro boa abertura na direita Márcio Guerreiro olha a bola que recebe o Drauzio Márcio Guerreiro Márcio Guerreiro limpou a jogada no meio de campo o Márcio Guerreiro vai tomando distância para a cobrança é o Márcio Guerreiro está autorizado para a cobrança vai bater com a perna esquerda Guerreiro bateu tá aí o Guerreiro abre a jogada na direita bola voltou atrás arriscou de longe uma pancada forte forte do Camisa 7 Márcio Guerreiro ela descaiu passou ali com perigo vamos ver vamos ver vamos ver Márcio Guerreiro 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.